Fala pessoal, tudo bem com vocês? E aí Rubens, tudo bem? E aí, beleza. O que você está fazendo aí nesse momento? Conta pra gente. Bom, eu já removi e já estou fazendo a limpeza desse chip aqui. Se trata de uma RTX 3060. Ela chegou pra gente com o seguinte sintoma, ela perdia vídeo depois de um certo tempo ligada em carga, em load, fazendo tarefas pesadas. O que é um sintoma de falha na solda BGA. Daí depois de abrir a placa, eu verifiquei que a solda realmente estava um pouco degradada. A gente pode até ver aqui, na placa, a gente pode ver que a solda está um pouco lanchada aqui em cima. Aqui no meio também. Está dando reflexo. Então, eu removi o chip já. A placa está aqui. Depois eu vou limpar a placa e a gente vai fazer essa ressolda. No primeiro momento a gente está limpando o chip. Depois vamos limpar essa placa e fazer a ressolda dela. Certinho então, Rubens. E a gente já volta, pessoal, para mostrar para vocês. Pessoal, voltamos. Já estamos aqui com o nosso chip limpo, alinhado já com o nosso stencil. Agora a gente vai começar a colocar as esferas nele para soldar. Então, são esferas de 45, que a gente vai usar aqui nesse chip. A grande parte dos chips da série 3000, RTG 3000, usam o mesmo stencil e os mesmos tamanhos de esfera. Vou pegar uma pelotinha aqui. Deixa eu tirar ela. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Bom pessoal, agora a gente vai preencher as esferas que faltaram aqui e a gente volta depois mostrando já finalizando com o ferro com a sofrador de ar quente. Bom pessoal, nós finalizamos a solda do chip. Agora estamos só colocando as esferas que faltaram nos cantinhos, que é normal. E depois fazer o acabamento, botar o chip pra lavar na cuba e limpeza da placa. Então esse procedimento aqui é mais simples, né? A parte mais difícil é fazer a solda do chip como um todo sair bem feita. Se saiu, pra finalizar aqui então é mais tranquilo. Então agora é basicamente só adicionar as esferas e limpar o chip. Quando a gente estiver fazendo o acabamento do chip no modo geral, a gente volta e mostra pra vocês. bom pessoal, agora é pra finalizar o acabamento. Onde a gente passa bastante fluxo no chip e joga o ar em cima das esferas pra que elas fiquem bem uniformes. . . . . . Amém. Pessoal, voltamos, já estamos aqui com o nosso chip limpo e rebalado, já bem finalizado, bem certinho, dá pra ver até o reflexo ali, né? Tem uma sujeirinha aqui, pronto, agora sim, aqui tem uma sujeirinha ali embaixo, então o chip já está rebalado, a placa também já está limpa, já limpamos ela certinho, o nosso pad para a soldar sempre já está limpo, e agora vamos ali para a máquina de solda para a gente preparar ela para a soldagem. O chip aqui, é alinhado, aqui na frente, aqui, bem limpinho, aqui está bem limpo o pad, dá para ver que o reflexo está bem limpinho. Agora a gente vai passar o fluxo de solda. Certo. . . . . . . . Amém. Amém. Beleza. Temos uma camada de fluxo que solda já. Não pode estar nem muito grosso, nem muito fino nessa camada. Se tiver muito fluxo, o X começa a dançar em cima do fluxo. Se tiver pouco, ele não solda. Então agora, vamos soldar o X. Dá para ver que está bem bonitinho. Vamos colocar na posição correta. Tem a setinha aqui. Tem a setinha ali na placa. A gente só vai alinhar. Quando ele alinha, ele fica meio que preso. As esferas, elas prendem no pad. Você vê que ele fica bem alinhadinho, bem preso na placa. Nem tem dificuldade nesse caso. Agora vamos posicionar aqui o bocal. A gente vai alinhar as luzes que a gente vê na hora da fusão do chip. Selecionar as nossas curvas. E iniciar. Assim que estiver finalizando o processo, a gente volta e mostra para vocês. Bom pessoal, a placa já está bem geladinha. A gente já esperou, não se quer na máquina. Plugamos na bancada de teste. Sem espadrões, sem nada. Só para a gente ver se vai dar vídeo. Você vai responder após ouvir bala. E depois aqui a gente parte da bancada. Limpa o fluxo que fica em volta do chip. Vamos limpar o espadrões que está bem sujo também. E montar a placa. Mostrar para o pessoal. Isso, está bem sujo o espadrões. Tem pasta verde aqui. Os termopédios também estão bem jundiados. Então a gente vai dar uma limpeza legal nesse espadrões. Está oxidado também. Não sei se vocês conseguem ver em vídeo. Tem leve sinal de oxidação também. Então a gente vai lavar esse espadrões completamente. Mas antes disso a gente vai olhar aqui. E ver se a placa vai dar um sinal de vida. Após o ribalem. Vou ligar aqui. O chip esquentou. Vamos ver se vai dar imagem na televisão. Ó, temos imagem. Vou desligar porque está sendo espadrões. Bom pessoal, temos imagem. Então o sinal que a placa de vídeo respondeu ao ribalem. Quer dizer então que o chip está funcionando. O chip está ok. Agora a gente tem que fechar a placa. Limpar ela. Fechar. E ver se vai voltar do problema que tinha antes. Que era depois de um tempo rodando algum load. Algum programa pesado. Ela perdi a imagem. Então vamos agora para a limpeza do espadrões. Voltar e fechar a placa. A gente volta já já. Pessoal, estamos aqui lavando o espadrões da placa. Ele não está sujo. Porém ele tinha marca de oxidação. Então a gente decidiu dar uma lavada nele aqui. Com água corrente mesmo. Depois eu vou jogar um pouco de limpa contato nessas áreas. E dar uma esfregada. E por fim. Deixar secar para a gente montar a nossa GPU de volta. Deixar ela bem novinha. O máximo de limpeza possível na placa. Para a gente ficar com a placa nova. Igual ao estado de nova mesmo. Então aqui não tem muito segredo. A gente já fez outras lavagens aqui antes para vocês. Estamos lavando aqui então o espadrões dela. Tirando as marquinhas de oxidação que estão aqui. E depois eu esperar secar. E quer fazer a montagem dela. A gente vai fazer uma diferença boa. Tinha muita marquinha de oxidação aqui nessa parte. A gente vai fazer uma diferença legal. Oferecimentos azulinho. É o tal de IP genérico. Bom pessoal. Voltamos. Nossa placa já está montada e limpa. Nós limpamos as ventoinhas. As carenagens. Lavamos o espador. Trocamos pasta térmica. Limpamos os termopads dela. E a placa já está aqui na bancada. Para a gente colocar alguns testes para rodar. Como vocês podem ver aqui na tela. Nós já temos a placa identificada. RTX 3060. Modelo de 12 GB. Da Gigabyte. Com os clocks todos identificados aqui certinho. Os sensores também. Bom. Agora nós vamos deixar a placa rodando algumas lojas de teste. E mandaremos para o cliente. Bom pessoal. Então esse foi mais um rebalho aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.